Olá, meu nome é Manoela, eu sou médica psiquiatra e eu tô aqui para falar um pouco sobre autocuidado e saúde mental. É importante a gente poder pensar em saúde mental não somente quando a gente adoece, mas sim como algo que a gente projeta no nosso dia a dia, na nossa rotina. E a ideia hoje é eu poder apresentar algumas coisas que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, dentro da rotina e que podem contribuir muito para a qualidade de vida e nossa saúde mental. Então vamos lá para a dica. Importante a gente poder reduzir o tempo de tela. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande com o celular e muitas coisas que a gente faz, a nossa rotina a gente acaba precisando dele. Mas se a gente puder reduzir o tempo que a gente utiliza, isso pode ajudar em muito, principalmente na redução dos sintomas de ansiedade. E tem algumas formas que a gente pode fazer isso. Existem algumas configurações no telefone que podem ser colocadas como não perturbe e que aí você não recebe as notificações de todas as horas, principalmente na parte da noite. Você também pode configurar as suas redes sociais para enviar para vocês relatórios de quanto tempo você está gastando nelas e isso pode te dar uma noção se você está passando muito tempo na rede social e que aí com isso você estimula você a poder fazer outras atividades. A segunda dica que eu vou dar é de poder conhecer um pouco dos seus próprios gostos. O que você gosta de fazer para poder relaxar, para poder se divertir, ouvir uma boa música, ler um bom livro, passear, encontrar amigos, andar no praia, andar no parque. Tudo isso são ações que você pode fazer no seu dia a dia e que não tomam muito tempo e podem te ajudar bastante na redução do estresse. Então é importante valorizar esse tempo de cuidado, de estar com pessoas que você gosta, de fazer coisas que você gosta, descobrir novas atividades, quem sabe novos talentos. A terceira dica, ter uma boa noite de sono. O sono é fundamental para reparar o nosso corpo como um todo e a nossa mente, inclusive. Então é importante que a gente tenha o que a gente chama de higiene do sono, aquele sono reparador em que a gente realmente consegue dormir. Para isso, reduzir o tempo de tela ajuda bastante, praticar atividade física regular sempre que possível, evitar comer coisas muito pesadas à noite, tentar estabelecer uma rotina de horário que você consiga programar o seu sono para iniciar sempre no mesmo horário e com isso seu corpo vai se acostumando. E a última dica que eu dou é uma dica super simples, é que a gente possa estar mais presente nas atividades do nosso dia a dia. Então se a gente se propõe a estar com nossos filhos, que a gente realmente esteja com eles, sem ficar se preocupando com o que está acontecendo ao nosso redor. Se a gente quer cuidar do nosso pet, que a gente esteja com o nosso pet. Se a gente quiser ver um filme, que a gente realmente veja um filme, estar presente nas atividades do dia a dia é super importante para que a gente possa ter essa sensação de relaxamento e que a gente realmente consiga aproveitar aquilo que a gente está se propondo a fazer. Eu acho que essas são algumas dicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que promovem muito bem-estar. E a última dica que eu dou para vocês é se cuidem. Obrigada.